Seja sócio, sou mais Vitória e aproveite benefícios exclusivos em mais de 300 parceiros do nosso clube de vantagens. Rapaziada, eu vim aqui rapidamente comentar um assunto aqui com vocês. É o seguinte, o Vitória rejeitou a diretoria do Vitória, disse que não tem interesse no zagueiro João Basso, que pertence ao Santos, estava jogando em Portugal, disse que não tinha interesse, rejeitou o jogador. E o Furacão está contratando um jogador, o Atlético Paranaense. Se o jogador não tem condições de jogar no Vitória, vai ter condições de jogar no Furacão, que também está jogando a Série A, é um time que vem consolidado aí nas últimas temporadas, fazendo boas campanhas. É um time forte, porque ele serve para jogar lá no Furacão e no Vitória ele não serve. o que acontece, é uma dúvida que eu fiquei na cabeça, eu falei, vou fazer um vídeo, vou comentar com o pessoal. Quero saber a opinião de vocês sobre esse zagueiro João Basso, que o Vitória rejeitou e está fechando aí. Pode fechar ser anunciado pelo Furacão, certo? Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima. A menininha, será que vai ser Yasmin? Vamos ver, né? A menina que está aqui, andando, está aqui, destina, toda de costas para a gente, a coluna toda para cima. Tinha, não é, mas não é. Puxou a mãe, então? Aham, tirou de peixe. Se você chegou até aqui, você é VIP? Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? E comenta muito, hein? Tchau, tchau.